A equipe de juniores do Botafogo começa neste final de semana a decidir o Campeonato Paulista Sub-20. O tricolor vai em busca de seu quinto título, já que levantou o troféu da competição nos anos de 1981, 1982, 88 e também 1994. Para ser pentacampeão, o Pantera terá que superar o Mojimirim. O jogo de ida acontece neste sábado, às 10 horas da manhã, no estádio Romildo Ferreira, em Mojimirim. Como só uma melhor campanha ao longo de toda a competição, o tricolor terá a vantagem de decidir em casa, no sábado da próxima semana. Um dos principais jogadores do Botafogo na competição, o Meia Vitor, alerta para as dificuldades que a equipe encontrará em Mojimirim. Nós assistimos o jogo deles contra o Corinthians, um time bastante bom, mas o professor conversou com nós e disse que vai passar na pré-eleção mesmo, não falou nada ainda sobre o time deles. Vitor já anotou oito gols no Paulista Sub-20, dois deles na última partida, diante do Rio Claro, fora de casa, que selou a classificação do Pantera. Sempre procuro o gol e como eu bato bem, o professor pede para eu sempre cortar para o meio e arriscar o chute. Eu procuro fazer isso e vem dando certo, vou fazer mais vezes. Sem problemas de lesão ou jogadores suspensos, o técnico Antônio Salomão Macalé terá força máxima. Assim, o Pantera entrará em campo com João Lucas, Delgado, Carlos Henrique, Matheus Mancini e Henrique, Alemão, Baratela, Fábio Pimenta e Vitor, Isaac e o atacante Kaique.